A Praça 5 de Agosto, na Avenida João Pessoa, mais conhecida como Praça do Quiosque, fez parte da história de muitos no município de Rolim de Moura. Segundo informações, ela está sendo retirada depois de mais de 17 anos para a construção da Prefeitura da cidade. Quem nunca veio até a Praça do Quiosque ou a Praça 5 de Agosto para jogar aquele futebol de areia, aquele vôlei de areia e passar aquele fim de tarde com a família. Vários carnavais foram realizados próximo e nessa praça também. A população está querendo saber por que a praça está sendo excluída e está sendo incluída a Prefeitura de Rolim de Moura. Nas redes sociais já circulam a indignação da população que não se conformam com tal mudança e não vem a necessidade da exclusão da praça. A Secretaria da Administração do Município da Prefeitura foi contatada, mas até o fechamento dessa matéria não pôde falar com a equipe de redação. A Secretaria da Prefeitura A Secretaria da Prefeitura Legenda Adriana Zanotto